Pra gente relembrar o pagodinho dos anos 2000, que hoje pode Eu choro toda vez, que entro em nosso quarto toda vez Que olho no espelho toda vez, que vejo seu retrato Eu não tô legal, não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver, tô sem astral, por falta de você Pior que nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você, caso de traição, não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender E com o sequente fraco eu trai você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Essa daqui quem não lembra, hein? Quem não fez planos na vida e teve que rasgar A lua que eu prometi Está ali E o sol só amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi Está ali Guardada pra te dar E você não sei E você não sei Não vi O futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Oh, vai já!